Elipa do mal, é o ponte das bandida, 17 do mal, é o ponte das bandida Quero ver brecar o Silveiro dentro da favela O baile do Bega, é o ponte das bandida, se concentra só safada vai devagar na pica Vem dando xericada, acabou que cê tá afetadinha Se concentra só safada, vai devagar na pica Vem dando xericada, acabou que cê tá afetadinha Vem dando xericada, acabou que cê tá afetadinha O baile do Bega, é o ponte das bandida, se concentra só safada vai devagar na pica Vem dando xericada, acabou que cê tá afetadinha Se concentra só safada, vai devagar na pica Vem dando xericada, acabou que cê tá afetadinha Vem dando xericada, acabou que cê tá afetadinha Nos baile de SP, é nóis que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando a xereca que a tropa vai penetrando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Nos baile de SP, é nóis que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Vem jogando a xereca que a tropa vai penetrando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silvério dentro da favela DJ Silvério, solta a putaria, porra O baile do Bega é o ponte das bandida Se concentra sua safada, vai devagar e naplica Vem dando xerecada, acabou que cê tá afetadinha Se concentra sua safada, vai devagar e naplica Vem dando xerecada, acabou que cê tá afetadinha Vem dando xerecada, acabou que cê tá afetadinha O baile do Bega é o ponte das bandida Se concentra sua safada, vai devagar e naplica Vem dando xerecada, acabou que cê tá afetadinha Nos baile de SP, é nóis que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando a xereca que a tropa vai penetrando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Nos baile de SP, é nóis que tá no comando Quando vê a nossa tropa, as puta já vem jogando Vem jogando, vem jogando, vem jogando A xereca que a tropa vai penetrando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogo, vem jogando Quero ver brecar o homem, porra Quero ver brecar o Silvério dentro da favela DJ Silvério, solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Solta a putaria, porra Quer lançar métrica novidade? Acerta aí, só bailão!